Então, o que eu vou falar para vocês aqui é, enfim, esse é o título geral da palestra, mas eu tenho um título mais específico, não é? Eu apresentei esse trabalho, o Michel teve também na reunião na África do Sul, eu adaptei um pouco a apresentação que eu fiz lá, e basicamente eu vou querer responder, discutir com vocês, e a gente vai ter um tempo para discutir no final, eu espero, essa pergunta, assim, por que o Brasil teve tanto sucesso no enfrentamento da desnutrição e por que esse sucesso não se repete no caso da obesidade? Então, basicamente, eu vou resumir para vocês bem rapidamente o sucesso do Brasil no enfrentamento da desnutrição, até porque aqui em Pernambuco, enfim, a Universidade de Pernambuco, ela tem gerado uma quantidade enorme de informações sobre a questão da desnutrição no Brasil, acho que é interessante a gente fazer um resumo, e aí nós vamos ver o que a gente pode aprender com esse sucesso do Brasil, o que a gente pode aprender também com o insucesso. Bom, os trabalhos sobre o sucesso do Brasil no enfrentamento da desnutrição, vários trabalhos foram publicados pelo nosso grupo, da USP, analisando o sucesso do Brasil nesse... Então, como é que a gente pode resumir isso? Se a gente tomar um indicador de desnutrição, que talvez seja o indicador mais abrangente que a gente tem, que é a porcentagem de crianças com retardo de crescimento, a gente verifica que nos últimos 40 anos, o Brasil teve um comportamento bastante interessante, mas o mais importante é que a velocidade de declínio da desnutrição entre os vários inquéritos realizados entre 70 e 2006, ela vem aumentando. E é mais importante ainda observar a redução do retardo de crescimento ou da desnutrição crônica, como às vezes se chama, na região Nordeste, que é a região mais populosa do país, do ponto de vista de número absoluto de crianças desnutridas. E, como vocês veem aí, em um período de 10 anos, entre 96 e 2006, a desnutrição crônica em crianças menores de 5 anos na região Nordeste caiu de 22 para inacreditáveis 6%. Então, esse desempenho na redução da desnutrição praticamente não encontra equivalente em nenhuma parte do mundo. A ponto tal de que uma coisa que a gente não imaginava que pudesse ser possível, que em 10 anos a diferença entre a desnutrição na região Sudeste e na região Nordeste, esses são os resultados dos inquéritos probabilísticos, nós estamos falando realmente em resultados confiáveis, para ela ter desaparecido em 2006. As reduções, a redução da desigualdade não foi só a regional, houve uma redução da desigualdade econômica. Então, se a gente olha, por exemplo, aqui, a desnutrição em crianças, os quatro inquéritos, dividindo a população em quintos de renda familiar per capita, vocês veem que os pobres ainda têm mais desnutrição que é entre os mais ricos, mas a diferença é muito menor do que existia no passado. Nós fizemos um estudo bastante detalhado nesse período 96, 2006, e pudemos identificar que os determinantes mais importantes para a redução da desnutrição no Brasil nesse período, foram a redução da pobreza, da pobreza absoluta, o aumento da escolaridade das mães, o aumento do acesso das pessoas a cuidados básicos de saúde e o aumento do saneamento, de água e de esgoto. Então, esses quatro fatores representam dois terços da redução que aconteceu no período. Bom, essas são as causas, vamos dizer assim, intermediárias. Cara, as crianças passaram a ter melhor nutrição porque passaram a comer melhor e ter menos doenças, obviamente. E essa condição foi permitida por um acesso maior a serviços básicos, educação, saúde, saneamento e a uma melhoria na renda. Ora, quais foram as causas das causas? O que levou essa melhoria no acesso da população brasileira a recursos básicos e a renda? Vamos começar com a renda. Por que melhorou a renda? O que levou a melhorar a renda no Brasil, das famílias? Não foi o crescimento econômico. Então, isso é uma lição importante do Brasil. O crescimento econômico, nesse período de 1996 a 2006, não passou de 1,4% por ano, per capita. Então, o Brasil não teve, entre 1996 e 2006, nenhum milagre econômico, não houve nenhum evento na economia que pudesse explicar isso. O que houve, sim, foi uma melhor distribuição de renda. Vocês notem nesse gráfico que dá o coeficiente de Gini, que mede a concentração da renda, que a gente, o Brasil ainda tem uma concentração de renda enorme, é um dos países mais desiguais do mundo. Mas o nosso índice, que é 0,60, vai de 0 a 1, nesse caso. Então, o 1 é o pior, como se uma pessoa tivesse toda a renda do Brasil e o 0 seria o ideal em que todo mundo tivesse a mesma renda. Nós estamos em uma condição muito ruim de distribuição de renda, mas percebam que, a partir dos anos 2000, começa a haver uma redução contínua. Cada ano, você melhora um pouquinho mais a distribuição de renda. Há um trabalho interessante do IPEA mostrando que essa velocidade de redução da concentração de renda é a velocidade que a Suécia, no começo do século XX, teve. Só que a Suécia teve 50 anos de governos social-democratas que fizeram distribuição de renda. Então, a gente precisa continuar, na verdade, com essa distribuição de renda. Essa é uma lição importante do Brasil. Bom, então, o que melhorou a renda, o que reduziu a pobreza, não foi o crescimento da economia, foi, basicamente, uma melhor distribuição de renda. E o que levou a um melhor acesso das pessoas a cuidados básicos de saúde, educação e saneamento? Só vou mostrar para vocês que a mesma história se repete. Não houve só mais investimentos em saúde, saneamento e educação. Houve uma melhor destinação desses investimentos. Então, vocês notem, por exemplo, aqui, a proporção de crianças cujas mães tiveram acesso a cuidado para o Natal, pelo menos quatro consultas, em 96 e 2006, segundo quintos da renda familiar. O que a gente nota? Em 96, as pessoas muito pobres, as mães muito pobres, apenas 37% delas faziam para o Natal. Elas passaram a fazer 80%. Então, outra vez, a mesma situação. Em 2006, não acabaram as diferenças, mas diminuíram bastante. E, nesse outro indicador... Nesse outro indicador, a mudança é mais radical. É a proporção de mulheres em idade sexualmente ativa que estavam usando contraceptivos modernos. Então, a gente olha, em 96, uma desigualdade muito grande, uma cobertura até baixa mesmo na alta renda. E, em 2006, todas as mulheres, independente de classe social, estavam tendo acesso a técnicas, recursos modernos de planejamento familiar. Então, isso mostra que a gente avançou muito outra vez na melhor distribuição dos recursos do que, na realidade, só mais investimentos. Agora, como é que foi possível conseguir uma melhor distribuição de renda em apenas 10 anos e uma melhor distribuição dos serviços, dos recursos públicos, saúde, saneamento e educação? Como é que isso foi possível? Com programas, com políticas públicas. Políticas públicas a gente chama pró-pobres. Então, a educação, saneamento, não basta só aumentar, você tem que aumentar seletivamente aquelas pessoas que são menos assistidas. Então, o Brasil, durante um período razoável de tempo, aqui eu estou mostrando 96 a 2006, uma série de políticas foram implantadas, significando não só mais recursos para essas áreas, mas uma destinação muito especial. O Programa Saúde da Família é típico em relação a isso. Não houve só um aumento de cobertura para todas as pessoas, houve um aumento de cobertura de serviços de qualidade para as pessoas que mais necessitavam, que eram menos atendidas. Houve aumento do salário mínimo, como o Malaquias falou aqui, que vem do Josué de Castro, aumentos sistemáticos do salário mínimo, vários programas de educação, de saneamento, a transferência de renda, o Bolsa Família, enfim, muito conhecido, ou seja, uma série de medidas com viés pró-pobre. Isso aconteceu durante 10 anos, e isso levou a esse sucesso em relação ao enfrentamento da desnutrição. Será que tudo isso ajudou a enfrentar a obesidade? Ou será que essas políticas tão importantes, tão necessárias, qual foi o impacto delas em relação à obesidade? Vamos ver as estatísticas de obesidade que a gente tem no Brasil. Como vocês sabem, em 2013 teve um novo inquérito, o IBGE fez, só da população adulta, então o que eu coloquei nesse gráfico aqui foram as prevalências de obesidade em adultas desde os anos 70 até 2013. O que vocês notam aqui é que a partir dos anos 2000, exatamente quando a gente teve tanto sucesso em combater a desnutrição, a gente começa a ter um aumento geométrico da obesidade, chegando a 21%. Então, assim, um em cada cinco brasileiros é obeso, não é sobrepeso, é obeso realmente. Aqui eu estou pondo para vocês terem uma ideia de outros países onde a gente sabe que a obesidade é um problema muito importante, como Estados Unidos e o México, colocando a evolução da obesidade junto à evolução da obesidade nesses dois países. E nesse próximo slide eu vou mostrar a projeção disso para 2020. O que vai acontecer em 2020 se os três países continuarem a ver um crescimento da obesidade? Os três países vão ter 36%, 37% de pessoas obesas. Então, esse é um cenário meio assustador. Obviamente, são pesquisas domiciliares, que são bastante confiáveis do IBGE, mas a gente tem uma outra fonte de dados interessante no Brasil, que é o Vigitel, que é um sistema de informação, de entrevistas por telefone que a gente monitora 27 cidades, as capitais do Brasil. Então, a gente sabe a prevalência da obesidade no Brasil entre adultos todos os anos. A gente acompanha a epidemia praticamente ao vivo. Então, o que vocês notam? Desde 2006 até 2015, que é o último ano que a gente tem informação, praticamente a obesidade cresce quase um ponto percentual por ano. Se você jogar isso na população brasileira, significa quase dois milhões de novos casos de obesidade todo ano. Não há nenhuma outra doença que aumente com esse tipo de velocidade. aqui, a mesma coisa, se a gente fizer uma projeção, nesse caso aqui eu tenho uma linha reta, e os Estados Unidos tem um sistema também de monitoramento de prevalência de obesidade por telefone, a gente vê também que em apenas 10 anos a gente vai chegar a essa situação se nada for feito. Não é só obesidade, a gente também monitora diabetes, que é uma doença muito mais grave e que está muito associada à própria obesidade. O que a gente nota aí? é a mesma coisa, só que em apenas sete anos a gente vai chegar na situação que os Estados Unidos se encontra hoje, atualmente. Bom, por que o insucesso no enfrentamento da obesidade e do diabetes? uma primeira lição importante que a gente tira é o seguinte, aquelas políticas que eu mencionei pró-pobre, elas continuam, continuam no governo da Dilma, ao contrário, elas se ampliam, você tem outros programas que vêm se acrescentar a esses, ou seja, a lição é a seguinte, melhor distribuição de renda e o maior acesso a serviços básicos de saúde não vai resolver a questão da obesidade. Então, nós precisamos de outras medidas, nós precisamos de outras políticas públicas, nós vamos falar um pouquinho disso agora. Então, a conclusão é essa, a melhor distribuição de renda e maior a acesso a serviços públicos essenciais não são suficientes para prevenir a epidemia de obesidade e diabetes. Por que não são? Porque as causas são diferentes, às vezes se fala, não, a obesidade e a desnutrição têm as mesmas causas, talvez assim, no fundo, no fundo, no fundo, as mesmas causas, mas evidentemente não são as causas imediatas que estão ali. Então, quais são as causas da obesidade e da epidemia de obesidade e diabetes? É uma discussão complicada essa, quer dizer, a pergunta que eles falam de um milhão de dólares, o que está causando a obesidade, porque não é só o Brasil, na verdade, todo mundo está vivendo essa, é uma pandemia, como a gente chama, mas basicamente, a resposta para isso tem que ser procurada no sistema alimentar. Hoje em dia, a alimentação das pessoas, não só no Brasil, mas em todos os países do mundo, cada vez é menos decidida pelas pessoas e é mais decidida pelo sistema alimentar. Não é a demanda que define, como sempre foi, a alimentação. O sistema alimentar não produz o que as pessoas querem consumir. O sistema alimentar resolve produzir aquilo que é, por algum motivo, mais interessante para os que controlam esse sistema alimentar, e muito menos pelas preferências, pelo desejo das pessoas. Então, aqui eu estou colocando dois sistemas alimentares que convivem no Brasil. Isso é interessante, o Brasil tem os dois sistemas alimentares ainda. A França também tem os dois sistemas alimentares. Alguns países praticamente acabaram com aquele sistema alimentar ali da esquerda, mas o Brasil e a França ainda tem. Então, um sistema alimentar leva, basicamente, alimentos minimamente processados, que é aqueles que estão ali na parte de baixo. E esse outro sistema leva esses alimentos ultraprocessados. Há um impacto muito importante em relação à mudança no sistema alimentar, não só para a saúde, não é só a obesidade, nós estamos falando de aquecimento global, nós estamos falando de recursos e biodiversidade, mas isso a gente não vai discutir aqui, vamos tentar nos circunscrever a questão da saúde. Então, essa mudança na oferta de alimentos do sistema alimentar, de alimentos minimamente processados para alimentos ultraprocessados, está na base da epidemia mundial que a gente tem de obesidade e diabetes. Esse conceito de alimentos ultraprocessados é um conceito que foi também desenvolvido lá pelo nosso núcleo, na USP, é uma definição um pouco, talvez, complexa, mas, na realidade, é muito fácil reconhecer o que é um alimento ultraprocessado. Você reconhece um alimento ultraprocessado pela lista de ingredientes. Então, os alimentos ultraprocessados são esses aqui de baixo. E qual que é a diferença com os alimentos processados? Os alimentos processados são os alimentos antigos que a indústria nos oferecia. Basicamente, alimentos como pão, queijo, conservas, ou seja, alimentos que eu posso consumir tanto na forma fresca, minimamente processado, ou a indústria pode processar. E como é que ela processa? Ela processa adicionando óleo, gordura, açúcar, sal, ingredientes culinários. Aqueles produtos ali de cima, eles são industriais, mas você tem equivalentes, ou seja, na sua cozinha, na sua casa, você pode, em tese, fazer esses produtos. Os alimentos ultraprocessados, você não pode fazer na sua casa, porque, na verdade, eles têm ingredientes que são ingredientes industriais. E qual é a maioria desses ingredientes industriais? são óleo, sal, açúcar, gordura, mas são uma série de outras fontes de energia e nutrientes que são muito baratas. Então, na verdade, os alimentos ultraprocessados são formulações de ingredientes extremamente baratos junto com aditivos. Os aditivos usados nesses produtos ultraprocessados tornam esses alimentos tão ou mais atraentes do que os alimentos processados. e as transnacionais de alimentos que a gente tem no mundo descobriram isso há algum tempo, que elas poderiam fabricar alimentos de muito baixo custo, que as pessoas se disporiam a pagar quantidades grandes de dinheiro e isso geraria um lucro enorme. Na realidade, aqui são alguns exemplos de alimentos ultraprocessados, na realidade, você tem uma série de produtos, são milhares de produtos novos todos os anos no mercado e e uma forma de eu reconhecer esses alimentos ultraprocessados é ver quem os produz. Na realidade, como é um negócio extremamente lucrativo, como é o negócio também de automóveis, como são os bancos, como são os automóveis, como são os telefones celulares, eles são negócios que são controlados por grandes corporações. Então, no caso dos alimentos ultraprocessados, nós temos essas dez companhias que controlam, não no Brasil, mas no mundo inteiro a produção desses alimentos. Essas companhias, para vocês terem ideia do poder econômico delas, elas vendem todos os dias mais de um bilhão de dólares. Então, por isso que elas têm a capacidade de fazer com que as pessoas consumam esses alimentos. Por isso que o sistema alimentar hoje, ele é muito mais definido pela oferta do que pela demanda. bom, essa classificação de alimentos ultraprocessados, que foi proposta em 2009, ela vem sendo, enfim, empregada por várias organizações internacionais, aqui você tem um trabalho da UPS, muito novo, muito interessante, aqui é uma publicação da FAO, aqui é um livro do sistema americano sobre sistemas alimentares, ou seja, é um conceito que vem gradativamente ganhando espaço. uma coisa importante com o alimento ultraprocessado, além da formulação dele ser muito ruim para a nossa saúde, é o fato de que ele substitui, ele é feito para substituir o alimento, o alimento de verdade, como a gente chama. Então, quando você tem um alimento ultraprocessado, você deixa de consumir o alimento de verdade, então você perde duas vezes, porque há muitas coisas que tem nesses alimentos naturais que não se encontram ali naquele outro alimento. às vezes as pessoas pensam, poxa, mas será que a gente vai voltar então à nossa época em que cada um plantava a sua comida, caçava, nada disso, na verdade a indústria de alimentos é uma coisa extremamente positiva para a segurança alimentar, ela é muito importante, ela faz com que os alimentos não se deteriorem, torne-se menos perecíveis, e vários dos produtos produzidos pela indústria de alimentos são extremamente úteis, e compatíveis com uma alimentação saudável. Não são só os alimentos minimamente processados, mas são os ingredientes culinários, são os alimentos processados, porque todos esses você pode utilizar no padrão básico de alimentação como a gente está mostrando aqui. A gente tem feito várias pesquisas sobre o consumo de alimentos ultraprocessados no Brasil e em vários países do mundo. Na verdade, esse foi o primeiro dos primeiros trabalhos que a gente fez e que nos levou, na verdade, a propor essa nova classificação de alimentos. Então, nós comparamos as pesquisas de orçamento familiar feitas no Brasil desde 1980 e fomos comparando no tempo o que acontecia com a compra de alimentos pelas famílias brasileiras. Aqui áreas metropolitanas só. Então, o que vocês têm nessa figura é uma comparação em 22 anos, quais alimentos perderam espaço na cesta básica de alimentos, quais ganharam espaço. Perdem espaço arroz, feijão, mandioca, leite e todos os ingredientes culinários. Cada vez mais as pessoas compram menos sal, menos óleo, menos açúcar. e o que você aumenta são esses produtos que são prontos para consumo e são os tais alimentos ultraprocessados. Então, na verdade, essa classificação foi muito em função de observar a realidade no Brasil, o que estava acontecendo. Então, não é o açúcar e o óleo o problema, o problema é o açúcar e o óleo que estão incorporados nesses alimentos ultraprocessados. Nós fizemos vários estudos, esse foi um estudo importante que baseou um pouco o Guia Alimentar para a População Brasileira, onde nós mostramos que quanto mais as pessoas no Brasil consumiam mais alimentos ultraprocessados, nós temos os quentis ali da proporção de ultraprocessados na dieta, você tudo piora, a densidade energética aumenta, a gordura saturada, o teor aumenta, aumenta a quantidade de açúcares e aumenta as gorduras trans. Mas não é só macronutriente, não é só doença crônica. Vários dos nutrientes que são micronutrientes são muito importantes para explicar as deficiências nutricionais, ferro, zinco, vitamina A, eles seguem o mesmo caminho, ou seja, quanto mais alimentos ultraprocessados, menor é o teor da dieta nesses micronutrientes. A composição desses alimentos ultraprocessados já explica a relação deles com a obesidade, mas há outros elementos nesses alimentos ultraprocessados que contribuem para o aumento da obesidade. E esses outros elementos basicamente são características desses alimentos que prejudicam a capacidade de regulação do balanço energético. O que é obesidade? A obesidade nada mais é do que a perda da capacidade individual que todos nós temos de controlar o balanço energético, ou seja, de comer aquela quantidade de calorias que você consegue queimar. Mas há várias características desses alimentos que atrapalham essa capacidade nossa, que não é grande coisa. Na verdade, a nossa capacidade de regular o balanço energético nunca foi muito boa, porque, na verdade, a gente não precisou, a nossa espécie não precisava utilizar esse recurso no passado. Então, nós não temos um mecanismo muito bom. Agora, esses alimentos eles atrapalham essa capacidade. Quais são essas características? Alta densidade energética, não é? Quando você tem uma densidade energética que é de duas, três quilocalorias por grama, o seu organismo não sabe quanto consumir. Ele vai acabar consumindo mais, porque você tem uma energia muito grande num volume muito pequeno, que é a característica desses alimentos ultraprocessados. Calorias na forma líquida, é uma outra coisa, nós não estamos acostumados a beber líquidos com calorias, não é? Na realidade, praticamente, o leite materno, não é? Que, obviamente, tem calorias, mas isso é uma coisa que dura um período muito pequeno, e depois as pessoas não tinham o hábito, não é? Os nossos antepassados, de consumir bebidas adoçadas, não é? Então, na realidade, as calorias, o nosso organismo não percebe as calorias quando elas entram na forma líquida, não é? As porções gigantes, esses produtos, eles são manipulados em porções cada vez maiores, também as pessoas se confundem nessa hora de ver a quantidade que vai consumir, e esses três fatores que eu vou falar um pouquinho mais, hiperpalatabilidade, habituação, adição, indução ao comer sem atenção, e o marketing sofisticado e agressivo desses alimentos, não é? A questão da adição da habituação é uma questão para a ciência hoje, super importante, há muitos grupos estudando isso, porque esses alimentos, não é que eles levam a habituação, adição, eles são feitos para que levem a habituação, então, a formulação desses produtos é feita de uma tal forma que os ingredientes são colocados no sentido daqueles que mais vão maximizar o consumo. outro aspecto é comer sem atenção, esse é um outro aspecto que na literatura de obesidade é muito importante, se você não se concentra na alimentação, você perde a capacidade de saber quanto você está consumindo, então, essa é uma outra questão, e finalmente o marketing, o marketing desses alimentos, a propaganda, na verdade, de alimentos é praticamente restrita a alimentos ultra processados, você não vê propaganda de arroz, feijão, nem de carne, nem de leite, você vai ver propaganda desses alimentos ultra processados, porque eles são extremamente lucrativos, eles pagam a publicidade, não é? Não dá lucro vender arroz e feijão, você não tem recurso para fazer propaganda, não é? Então, como é que o marketing trabalha? A gente vai discutir essa questão do marketing aqui na reunião amanhã, acho que vai ser bem interessante, mas basicamente o marketing ele muda normas sociais relativas aos tamanhos das porções dos alimentos, ele muda normas sociais relativas a quando e onde comer, ele engana e confunde os consumidores, ele promove o comer compulsivo sem sutilezas, como nesse caso aí dessa propaganda, e no caso das crianças, as crianças têm uma capacidade melhor de regular o balanço energético, não é? Mas elas perdem essa capacidade quando você mistura comida com diversão, não é? e as pessoas que trabalham em marketing sabem disso, não é? Melhor que a gente. A gente tem feito pesquisas epidemiológicas relacionando o consumo de alimentos ultraprocessados com obesidade, não é? Temos dois estudos transversais que mostram quanto mais alimentos ultraprocessados as pessoas compram, não é? Mais obesidade tem na casa inteira, pai, mãe, crianças, esse outro trabalho é individual, ele mostra que o consumo individual de ultraprocessados aumenta o risco de obesidade e esse trabalho é um trabalho novo que saiu agora nessa semana, é o primeiro estudo de corte, uma corte da Espanha de universitários, não é? A primeira autora é uma brasileira aqui da Universidade Federal de Minas Gerais, mas nesse estudo você mostra, um estudo super bem controlado que você mostra em nove anos a incidência de novos casos de obesidade nesses nove anos aumentada quando os espanhóis consomem mais alimentos ultraprocessados. esse é um estudo novo, já que a gente está, um dado que eu tinha aqui da França, esse a gente deve estar publicando isso aqui nas próximas semanas, é um estudo transversal que relaciona a prevalência de obesidade nesses 19 países europeus com a proporção de alimentos ultraprocessados, não na dieta, mas na cesta básica de alimentos, usando pesquisas de orçamento familiar, né? Então a gente mostra também uma relação interessante e direta. esse é um estudo de 12 países da América Latina, né? Um estudo da OPS que eu mencionei, e aí vocês veem a quantidade de quilos por pessoas e alimentos ultraprocessados vendidas entre 1999 e 2013. Então, com diferentes níveis em todos os países o consumo é crescente, o Brasil está mais ou menos no meio ali. E mais interessante ainda é a relação que eles fizeram entre o aumento anual nas vendas desses alimentos ultraprocessados e o aumento na média do IMC da população desses países, né? Então vocês veem que é uma relação praticamente perfeita. Chegando no final. Bem, então, a que se deve um insucesso no enfrentamento da obesidade? Essencialmente é o fato que nós não fomos capazes, nós não tivemos políticas públicas suficientes para impedir essa mudança que está na base desse slide, né? Nós não conseguimos refriar. no Brasil, como, aliás, nenhum país do mundo tem conseguido fazer, impedir o crescimento do consumo de alimentos ultraprocessados. O que a gente tem feito no Brasil? O que o mundo tem feito em relação ao controle da epidemia da obesidade? Todo mundo está preocupado, todos os países do mundo estão preocupados, as Nações Unidas estão preocupadas, né? Mas o que tem se feito? Reformulação de produtos ultraprocessados, tirar um pouquinho de sódio dos produtos, colocar um pouquinho de fibra, colocar algumas vitaminas, o que isso vai fazer em relação à obesidade? Zero, nada. Isso não tem nenhum efeito em relação à obesidade. O que o marketing? O marketing é fundamental. Se a gente tivesse regulação de marketing, essas transnacionais teriam muito menos chances de competir com os alimentos de verdade, com os padrões tradicionais de alimentação das populações. Mas a autorregulamentação da publicidade que o Conar faz é uma piada. É uma piada, na verdade, não tem nenhum impacto, não tem nenhum efeito. Bom, o que a gente precisa fazer? Quais são as ações e políticas necessárias? E o Brasil começou a sair do zero. Aí eu estou elencando uma, duas, três, quatro, cinco ações. Informações claras para a população. A população não precisa saber o que é gordura trans, ela não precisa saber o que é gordura saturada, ela precisa saber o que seria bom para a saúde dela e para o ambiente e para o país que fosse consumido. As informações têm que ser claras. políticas fiscais, tem que ter impostos. Vários países do mundo começaram, a França tem impostos sobre refrigerantes, o México agora tem, vários países estão caminhando nesse sentido, o Brasil ainda não tem, há algum, o Ministério de Envergamento Social começou a pensar essa questão, pode ser que a gente tenha novidade aí rapidamente. Políticas de compras públicas de alimentos, aqui a gente tem uma coisa interessante, na agricultura familiar e na compra pública de alimento, como você sabe, o Programa Nacional da Alimentação Escolar é um modelo mundial em relação a utilizar o poder de compra do setor público para influenciar a demanda por alimentos saudáveis no sistema alimentar. E, finalmente, a regulação de marketing que a gente ainda não tem nada. O Brasil teve várias tentativas, vários ensaios, mas até hoje a gente não conseguiu nada. Eu deixo esse aqui é meu último slide. O Brasil caminhou, como eu falei, nessa linha de informar a população com informações claras sobre alimentação saudável, o Guia Alimentar acho que é um exemplo disso, e o nosso Programa Nacional de Alimentação Escolar. E aqui é só para dizer que esse trabalho é um trabalho coletivo, tem um monte de gente atrás disso e tem as fotografias aí dos meus colegas. Obrigado. Muito obrigada, professor. Então, agora eu vou chamar Michel Choliac para dar a apresentação dele. Muito obrigado. Eu vou falar em francês. Eu sou desolos, mas eu não falo português, ainda menos o brésiliano. Eu vou deixar o tempo de poder colocar os escutores para os que não falam francês, mas alguns de vocês compreendem-se, eu acho. Então, muito obrigado de me ter convido para compartilhar com vocês essa experiência que nós temos na França. É um grande honneur para poder vir aqui para esta universidade. Eu sou, como sempre, cada vez que eu entendi Carlos Montero, extremamente seduido por a tanto a qualidade dos trabalhos que são mostrados, mas também da força de convicção que ele dê na sua apresentação. Eu acho que nós temos muito a aprender em França das trabalhos que, efetivamente, são menados aqui, sobre essa questão dos alimentos ultra transformados. é algo que, a esse dia, não tem feito l'objet de recherches na França, tanto que isso poderia ser necessário. Vamos começar talvez, através também, através de coligas conjuntos, para poder entamer um certo número de reflexão sobre essa questão. Eu sou o responsável ao nível de uma administração francais do programa nacional Nutrition Santé. Eu sou um pouco o que a gente chama um dinosaure do programa pois que eu fui recruti ao Ministério da Santé para iniciar esse trabalho. Foi em 2000. Então, nós estamos hoje em 2016. Eu sou ainda em um trabalho de esse trabalho e, então, eu vou apresentar essencialmente algumas reflexões um pouco generales, mas eu vou muito insisto sobre os aspectos muito concrets de o que nós realizamos na França para tentar melhorar essa situação do surpoio e de lheobesidade. A primeira coisa que eu vouaria insisto, é que, na França, nós estamos em um programa nacional Nutrition Santé. No mot Nutrition, nós incluamos a la fois os elementos que trazem à alimentação e à atividade física. Os dois aspectos paraem necessários para em conta para melhorar a melhorar a situação global. D'autre parte, quando nós vamos abordar essas questões nós estamos em uma questão que é uma 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 psicólogos, obviamente, os nutrimos e a utilização dos nutrimos para o corpo humano, mas quando estamos em alimentação e atividade física, estamos em um fenômeno que é cotidiano, para todo um chacun. Chacun mancha, chacun consome, chacun move, então, estamos realmente ao cœur da vida cotidiana de chacun dos membros das comunidades humanas que nós formamos. E, então, se o quer entender a questão e se o quer abordar a questão, estamos, obviamente, de se interessar a tudo o que são os déterminos sociais, os déterminos culturais, os déterminos económicos, sensoriais, cognitivos, que font que l'on consome d'une certaine façao e que l'on bouge d'une certaine façao. Então, todo esse aspect é absolutamente fundamental e é uma das dificuldades, souvent, que l'on a nos dialogos entre culturas porque nos fundamentos, culturais, não são identicos quando l'on elabore des decisões, à droite e à droite, em um país ou em outro, se reinterroger sobre tudo o que são esses determinantes culturais e esses determinantes sociais, que, bem evidentemente, em cada um dos países, são fundamentais, e Carlos l'a também lembrado. O segundo ponto, é que l'on é, em um dos elementos um pouco generos, em uma sociedade que evolui em permanência. Não podemos ir contra muitas dessas evolutions. São evolutions de modos de vida, modos de vida que tem tendência a fazer que l'on bouge muito menos nos sociedades, por l'urbanismo, por o trabalho, etc. E, de outra parte, o ofre, o ofre alimentar, os modos de achat, os modos de consumo, são também em aceleração de uma mudança que, no Brasil e como na França, são extremamente rápidos. Então, nós estamos em França com um programa. Um dos elementos importantes que eu gostaria de sinalizar, é que nós estamos em um programa que é um programa multisectório. É a dizer que nós trabalhamos a partir de uma coordenação que é feita pelo Ministério da Santé, mas com outros ministérios que são engajados nessa questão também, que pode ser o Ministério da Educação Nacional, o Ministério da Agricultura, o Ministério da Recherche, enfim, vários ministérios da Consommação, etc., com os quais nós trabalhamos. E outro phénomênio que é, para nós, é muito fundamental, é que esse programa é inscrito em nosso Code da Santé Pública como um programa que é um programa quinquennal e que é governamental. Então, isso é importante. nós temos o futuro para construir realmente uma política. Então, nos elementos de contexto, eu gostaria de fazer uma foto. Nós temos uma reflexão, depois vamos lá. Isso, em França, em toda a população você tem sempre esse tipo de kiosque que você propõe de alimentação. Ao bureau, tudo é ocasião para compartilhar de alimentação, de la boição, a todo momento. Quando você vai nos locais de loisirs, bom, nós temos essa oferta, então, nós vamos jogar sobre os motos. O sucre, é sacrado, não é bem, mas é marcado de essa forma. Nós continuamos, e aí, nós temos, em livre acesso, em livre serviço, nós vamos pagar à a caixa de alimentos que são, de alimentos ultra transformados tais que foram descritos préalmente. O que ele é? É lá. Quando você vai à o hipermarché, você tem incitamentos para consumir, para consumir ainda mais 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 que são feitas. É o merchandising, como se chama isso. Na nossa vida alimentação, eu retorno, parei, quando você vai em muitos de fast-food, hoje, é a boissão à volonté. E essa boissão, é o que? São as boissões sucrinhas que são propostas à volonté para um forfaitaire. Ah, j'ai du mal. Excusez-moi. Quando você vai ao supermarché, você tem a des promotions. Você tem dois para o preço de um. O segundo, você vai achar a menos 70%. São as incitamentos para consumir. E para que tipo de produtos você tem isso? Em rádio geral, não sistêmamente, mas realmente, são para de produtos transformados que são propostos para a consumação. A publicidade, bien évidemment, a publicidade é extremamente construída, extremamente forte. En France, nós temos o euro de futebol 2016, há alguns meses. A França inteira não era a publicidade de publicidade de esse tipo lá, onde havia uma recuperação de uma imagem extremamente positiva do sport e do futebol na população francesa para incitar, lá ainda, a consumação de um certo número de produtos de tipo soda. da publicidade, on sabe também que vai touchar os En tentando de mostrar à seus filhos que eles vão ser fortes em consumando um certo número de pain, de coisas a tartinar. L'actividade física, tem muita contradicção também. A pessoa diz que vai fazer o esporte, mas como você vê, é fatigante de fazer o esporte. Então, a gente quer ir em montar o escalier. E aí, esses vélos que são propostos, muito bem os vélos em livre-service. Isso é algo extremamente interessante para o atividade física. Isso, foi à Rome, durante a exposição internacional. Quem havia pagado os vélos? Você não pode ver na rua, mas veja na rua, e foi extremamente claro. Eu estava, há 3 ou 4 anos, ao Congresso Internacional de Nutrition de Grenade. Eu não sei se Carlos e estava. Foi consternante. A cidade inteira foi achetada por uma marca de soda noire e gaséificada. Foi extremamente choquente de ver isso. E aí, você tem outros tipos de promoções. Eu continuo. Agora, com o digital, você se percebeu que o pequeno Jules, que tem 4 anos, vai fazer o dia, porque é seu aniversário, de a promoção individualizada, que vai interessar muitos de pais, porque vai ter um filme de foto, dedicado, etc. Então, há muitas coisas como isso. E aí, a publicação de livros para maigrir, mas é absolutamente gigantesca. Você sabe, há um mercado extraordinário de publicação de livros para fazer mincir, e isso se adresse, em geral, mais especificamente aos homens. E aí, eu fiz um kiosque à journais, uma semana de nez, em Paris, em um lugar muito banal. Todos esses juros femininos não falam que de uma coisa, que é mincir, maigrissar. E aí, sim? Simplesmente, nós estamos lá-dessus. É extraordinário. E, portanto, em relação a um trabalho, que é uma coisa importante a dizer também, é que não fala de saúde. A gente não fala de saúde. A gente fala de o que a gente vai chamar de imagem do corpo, a vontade de, em uma sociedade como a sociedade francesa, não sei como é, no Brasil, mas de apresentar um controle de sua imagem corpóra, Um corpo é lançado como um símbolo de uma rússia social e faz que, efetivamente, vai encontrar mais de controle de este tipo. E nós nos arrivamos, parfois, a isso. E, realmente, são duas facetas. Eu não vou ter o tempo de abordar esta questão, mas que é também uma faceta à tomar em conta da questão da restrição alimentar que abouti à essas anorexias que, em um certo número de fios de moda, são extremamente valorizadas. Então, nós temos muita expertise científica, com coisas muito bem interessantes para os experts, para os profissionais, para eles chamar de reflexão científica sobre essas questões. Nós temos os relatos internacionais para não saber o que fazer. Eu não consigo ler os relatos internacionais. Há três que chegam por semana, que chegam no bureau. É extremamente complicado. E, além disso, nós temos outros modos que são lançados por, em francês, de pessoas que têm uma audiência sobre seus nomes exclusivamente, que não têm nenhuma competência científica, mas que são muito escutadas, que são seguidas, principalmente com o desenvolvimento de internet hoje, e que rendem a questão complicada. Então, o que vamos fazer? E aí, eu disse um certo número de complexidades. Nos dificuldades, quais são? E aí, eu disse que nós vivemos no dia, para desenvolver um comportamento cotidiano, que são bastante contradicções. E aí, eu disse que é um comentário do que vimos anteriormente, que nós vendemos muito escutadas. Nós vendemos muito escutadas. Nós portáveis, televisão, computadores, etc., que induisem uma certa sédentaridade. E, além disso, nós dizemos em mesmo tempo, mas fazemos de l'actividade física, fazemos do esporte. É complicado de resolver isso. Nós, todos esses dias, esses injonctions, pela publicidade, por todas essas ocasiões, a consumir, mas essencialmente, des alimentos gras, salados, sucrés. E, além disso, nós, os profissionais de saúde, nós tentamos de desenvolver um discurso sobre o comer, entre guillemets, equilibrado. Nós temos o custo relativo de alimentação. Hoje, quando mesmo, em uma sociedade francesa, o custo relativo de alimentação é relativamente baile em relação ao que ele estava há 20 anos. Então, é mais fácil de se fazer prazer, hoje, em consumando de alimentos relativamente pouco chers, que isso não era há alguns anos. Então, estamos nessa evolução. E, depois, eu não digo tudo, mas é complicado também para os profissionais de saúde. Vamos falar, essencialmente, de prévenção, de promoção de saúde. Mas, visto o número de obesos que nós temos na sociedade, devemos também que nossos políticos preenem em charge essas pessoas obesas, que eles sofrem. Então, é muito complexo, de tomar em charge um obeso. Não temos uma solução miracle, não temos um medicamento. E essa complexidade rend as coisas difíceis para ter adesão real do paciente, porque estamos no longo termo. Ou, a demanda do paciente, é uma demanda de curto termo. Eu quero resolver meu problema de saúde, quando eu sou de doença em detention, quando eu estou empoio, quando eu estou empoio, se eu quero ser sincero, vamos colocar o tempo necessário para chegarmos a pouco para o tempo. Então, o tempo do conseil, para o profissional de saúde, é um tempo que é longo, não valorizado no rembordamento, é um tempo que é feito. Então, eu diria que o essencial é de dar um pouco de coerência a tudo isso, ou de dar um pouco de coerência a tudo isso, e é isso que, no caso da política que nós tentamos de desenvolver, é de dar um pouco mais de coerência a o que é realista. Então, algumas tendências que nós temos na França, para repassar, a prevalência de obesidade, então, desde 1997, são dados que são dados declarados, tem geral, em geral, 3 a 4% de suprimentos de prevalência para revenir à das dicas que são dados mesurados. Então, há algo interessante, entre 1997 e 2009, temos uma criação importante da prévalência de obesidade para os adultos, e aí temos uma inflexão que se foi produzida entre 2009 e 2012. Nós não temos de dados nacionais desde, apenas de dados que foram prises. Há algumas indiscretions que tendem a nos dizer que, efetivamente, nós chegaríamos a um plano em França sobre essa prévalência de obesidade. Isso deve ser confirmado, mas nós temos os resultados daqui a quatro, cinco meses, hoje, em França, pois as entrevistas foram realizadas. Isso, são os adultos. Os adultos, meus filhos, meu calcul é um pouco complicado, mas aqui, você tem a prévalência de 6 anos entre o início dos anos 2000, o início dos anos 2000 e o início dos anos 2010. Então, você vê que, em 6 anos, temos uma diminuição, a pente começou a baixar desde já um certo tempo, a obesidade de 10 anos. A mesma coisa, a 10 anos de 10 anos, uma diminuição, a diminuição, não temos ainda um plano para os filhos de 15 anos. Então, estamos em média. A questão que se pose, fundamentalmente, em França, é a questão das inégalidades. A questão das inégalidades em matière de prévalência de obesidade, que você vê aqui, onde temos aqui os dados de 1997 e os dados de 2012, aqui. Prenons apenas os dados de 2012. Você vê que, no gradiente social, aqui, são os níveis de revenu dos ménos, os mais baile de revenus, os mais baile de revenus dos mais elevados, e você vê que estamos em um verdadeiro gradiente, quase limão, segundo o nível de revenu dos ménos, entre uma prévalência de obesidade, que é de mais de mais de mais de mais de 25% que os mais defavorisés, e que é de mais de menos 7% que os mais societário e neutralizam. Então, você vê queieni que esta questão, que tenta,альный emанhar te ar croisar com o tempo, que é realmente o problema fundamental que temos hoje em França, sobre essa questão. A mesma coisa para a alguns para a perseter duas de consumação, ou esse gradiente social da consumação de frutos e legumes, aqui, que é muito mais baile para os filhos das famílias que para os filhos que para os filhos mais ricos. E aqui, o inverso, para os filhos sucrês, onde temos uma consumação muito mais importante das famílias das famílias que nas famílias mais favorisadas. Então, o ponto de uma forma geral, nós temos muito recentemente um relatório que foi realizado por pessoas muito sério. Se isso estava vindo do Ministério da Santé, não seria considerado como sério. Mas, isso vem do Ministério das Finanças. E quando é o Ministério das Finanças, lá, é do solido. E o que nos mostra o Ministério das Finanças? Ele nos mostra que o coelho social de l'obesidade em França em 2012, tels qu'il a pu être rapportés, é quando é de 20 milliards d'euros. 20 milliards d'euros par an. Aqui, 20 milliards d'euros par an, isso representa a peu près 310 euros par tête. E 310 euros, isso faz environ 900 reais, eu penso, algo de esse ordem. Então, por cada um dos de 66 milhões de habitantes que vivem em França. Então, estamos em um coelho que é um coelho, e provavelmente que é um coelho que vai começar a interessar das políticas financeiras, de se rende compte de o que isso representa realmente. Então, o Programme Nacional Nutrition Santé, vamos falar rapidamente, o objetivo geral de melhorar a saúde por a nutricion. E aí, é um programa que é funder sobre os objetivos que são extremamente precisos. E aí, temos uma trentinha de objetivos que são muito quantificados, cada um, em função das données de l'epidemiologia que nós podemos ter. Então, eu vou pegar alguns aqui. Você vê, por exemplo, sobre a questão de l'obésidade de l'obésidade que é uma distorsão entre um impacto muito forte sobre as populações favorisadas e menos forte sobre as populações desfavorisadas. Então, isso significa que, na política, seja a política nacional ou a política local, a questão das inigualidades deve ser preso em conta. Então, o que vai fazer? Os grandes tipos de intervenções que são susceptíveis de ser desenvolvidas em uma política nacional, são, a questão de informação. A questão de informação, vamos fazer campagnes, mensagens, documentos, vamos utilizar internet, etc. Quando desenvolvemos uma estratégia de essa nature, vamos adicionar à a racionalidade de l'individu. Vamos dizer, eu te dou a informação, com essa informação, usamos o saber para fazer o seu escolho. E isso, é necessário, é importante de saber porquê a um certo número de comportamentos, mas também que é muito insuffisante. O homem, não é, por essência, não vamos fazer de filosofia, mas não é sempre racional, não é muito bem se deixar ir. Então, a gente vê que essa estratégia, se ela é importante, é insuffisante para poder ganhar essa questão. L'éducação é de mesma nature. Então, vamos trabalhar também para melhorar l'environnement no qual vive os indivíduos, vive a população francais, e, e, sobre isso, vamos ter nos perguntas à s'interroger sobre de nombreux elementos para melhorar esse ambiente. A qualidade dos produtos, a qualidade dos produtos, a qualidade dos repas, principalmente os repas coletivos, principalmente os repas que vão ser em conta no mercado público, como foi dito a lheu. Vamos trabalhar sobre o modo de comercialização, como os alimentos são vendidos nos magasins. Podemos ter uma melhoria sobre esse lado? Vamos tentar trabalhar sobre a publicidade. Vamos tentar trabalhar sobre os preços dos produtos. Est-ce que podemos fazer um certo número de taxas, éventuellement, sobre o etiquetagem, para que essa etiquetagem seja mais compreensível por todo um de cada. E, depois, sobre as actividades físicas, vamos trabalhar também sobre os planos de urbanismo, ao nível das villas, de forma a rendre a ville mais agradável para poder marchar dentro da ville e não ser amenado a prender uma voiture ou a prender des transports, mesmo se os transports públicos podem sempre ter um interesse, então o vélo, etc. E, depois, bem, obviamente, a cota de esses aspectes de prévention e de promotion, vamos realizar tudo o que é o depistagem, a prisão em charge, as formations que são necessárias para todos os profissionais que vão trabalhar, e, depois, a surveillance e a avaliação. e, depois, o nível dos diferentes programas e, depois, que são necessárias, que são necessárias, que é feita na internet gratuitamente para os projetos de projet locais para permitir-se constituir a avaliação que eles vão fazer do projeto que eles estão em torno de desenvolver que eles estão em torno de rosto. É um outil não interessante para tentar de reforçar a qualidade de l'action local. Nós temos, obviamente, nos repéas de consumo para a população francesa, o guia alimentar. Bien, obviamente, não se fala que de alimentos. Nós não falamos nunca de nutrientes. A população não compreende a notion de nutrientes. Então, nós falamos de esses elementos. Você tem isso, que foi desenvolvido. Então, nós o desenvolvamos um pouco diferente. E nós estamos em torno, hoje, de reatualizar esses repéras que datam das anos 2002-2006. E, esta vez-se, ele vai haver uma prisão em conta, também, de os contaminantes dentro dos alimentos, que parecem ser algo que é nas evolutions que são que são e que devem ser pras em conta. Nós vamos comunicar sobre esses repéras de multiple fações, de l'affichagem, de petits despliões específicos, para tentar nos fazer compreender, sempre, em tentando de partir das demandas de la população. Que são as questões que se posen as famíes quando elas são confrontadas à essa questão dos repéras alimentares? Há enormes de questões de compreensão que dependem do nível socioeconômico das famíes, e, para as pessoas handicapadas, vamos ter também um certo número de documentos específicos, como um documento para os malentendantes, mas também para os malvorei, que são especialmente desenvolvidos. E aí, uma produção sob o controle dos poderes públicos, de uma multiplicidade de formas de comunicar para a população, de guias, se a discussão, podemos en falar, porque eu acho que eles têm uma certa originalidade, de campagas de publicidade à televisão, e, de outils muito específicos para armer os profissionais de saúde, para tentar engajar o diálogo com seus pacientes para amener a falar de nutricion de uma forma séria e completa. Nós temos um site internet, que é um site internet produzido pelos poderes públicos, que é uma grande notoriedade na França, porque nós temos uma lei que data de 2004 e que amém a meter sur todas as publicidades, que elas são televisadas, que elas são para afixão, que elas são na presse, etc., de mensagens sanitários, que são uma promoção de uma alimentação satisfazante e de uma atividade física, e que diz sempre para a sua saúde, por exemplo, de comer menos gras, menos salão, menos sucre, e que diz o site de mangerbouger.fr, que é um site que é um site que é extremamente utilizado para a população. E no site, vamos encontrar muitos de outils que querem ser muito concrets. Como ajuda as famílias a se retrouver devant essa complexidade a escolher sua alimentação ao dia. que é um site que é um site que é um site e a uma situação satisfazante para famílias sobre uma período que, no meio disso, vai dizer que são as recetas necessárias para cada repas que são propostas. E, na das recetas, voici as listas de course que você deve fazer para ir para essa alimentação que é proposta. Então, que é extremamente utilizada, ainda não pensava que isso diminuaria, mas temos um número importante de consultas do site. Nós temos outros elementos que são incitativos com os atores econômicos. Des cartes de progresso nutricional, principalmente, com essa ideia de incitar os industriais a reduzir a quantidade de sucre, de sel, de gras ou aumentar a quantidade de fibra em seus produtos. Nós temos um referencial que é propósito por os públicos, que é extremamente, de forma a fazer que todos os produtos são melhorados e não apenas os produtos que são achetados por os mais ricos. Então, nós temos um sistema que faz que o industrial propõe um dossiê que vai ser analisado por um grupo de experts, que é reunido por os públicos, e que vai decidir se, ou não, a proposta que é feita é satisfazante ou não. E com a necessidade de ter um controle anual por um organismo indivíduo de a misa em oeuvre de sel. Então, quais são os exemplos? Então, por exemplo, temos 36 cartes que foram signadas por 58 dossiês que foram propostos. E, em suas cartes, vocês veem que 18 proposem uma diminuição das graças, 12, das acides gras saturados, 25, uma diminuição do sel, com uma diminuição de grandeur de diminuição da quantidade de nutrientes à dentro do produto. Então, vocês veem que, para o sel, por exemplo, é, em geral, entre menos 5% e menos 25% sobre uma grande diversidade de produtos que vão ser modificados a esse momento. Que isso seja de charcuterie, que isso seja de fromagem, que isso seja de sanduíches, que isso seja de pão, que isso seja de poisson preparado, etc. Então, um certo número de elementos que são interessantes e que vão ser evaluados, globalmente, para o Observatório da Qualidade de Alimentação. O Observatório da Qualidade de Alimentação, é um organismo que está sob o controle dos ministérios da Santé, da Agricultura e da Consommação, e que vai avaliar a evolução da qualidade nutricionária dos produtos que são propostos no mercado em França, e que vai analisar isso em função das gammes de produtos que são colocados no mercado. Um exemplo, é o mais positivo. Eu não sou bem, 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 é o mais positivo, mas, você vê, por exemplo, sobre os chips, nós temos, então, a evolução da quantidade de ácido gras saturado nos chips, segundo o tipo de marca de chips, o que chamam as marcas nasionais, que, em geral, são as maisais, e vocês têm diminuído, em 3 anos, de forma considerável, a quantidade de ácido gras saturado, o que chamam as marcas de distribuções, também, e as marcas de discount, então, onde temos também esse tipo de coisa. E, depois, o Observatório da Qualidade de locali, como lhe diz, faz de nombreux rapports que nos permitam ter uma ideia de objectiver a realidade do mercado, em termos nutricionais, e que nos permitam ter argumentos vis-à-vis de l'industria agroalimenta, quando nós temos a discutido de um certo número de orientações de política geral, e, então, é mais ou menos interessante. Eles fizeram também uma análise de como as cartas que foram signadas foram signadas, foram influenciadas no mercado. E você vê que, emissão, de l'évaluation que foi feita, que, cada ano, no mercado francês, global dos alimentos, a signado das cartas, a permitido reduzir de 1660 tonne a quantidade de sel global dos alimentos, ou de, emissão, de 8600 tonne, a quantidade de lipides na alimentos, etc. Então, isso parece enorme. Nós estamos muito felizes quando nós vemos isso. Mas vamos um pouco mais 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 um pouco. E, em fato, se remetemos por dia e por dia e por dia, você vê que não está mais nada. Isso entraîne uma diminuição de 0,4 g de sucre consumados por dia e por dia em França, em uma quantidade globale de sucre de esse tipo, de cerca de 100 g de dia. Então, você vê que nós estamos muito menos satisfeitos, e nós estamos muito menos satisfeitos, d'autant mais que, hoje, desde três anos, nós não temos quase mais de proposições que nos são feitas por os industriais de agroalimentar. Bom, eu vou deixar passar isso. Nós temos muita reglamentação. Nós podemos discutir, talvez, ao longo de nossas próximas jornadas, em França, principalmente sobre as taxas, mas também, eu vou só abordar a questão do étiquetagem nutricionário, que, para nós, é atualmente uma questão de atualidade, em França, com essa ideia de que, em plus do afichamento, de valor nutricionário dos alimentos, que nos é imposto, hoje, por uma reglamentação europeia, podemos reconhecer um afichamento voluntário, que vai ser feita em obra por os industriais. Então, qual sistema de repérage? Qual pode ser o mais satisfaisante? Nós temos fixado um número de princípios que devem fazer isso. Primeiro, a questão das inigualidades, que é a questão fundamental. Hoje, quando você lise uma etiqueta de produto alimentar, é impossível de compreender. Então, quando você faz Bac plus 10, quando você tem 10 anos de étude supérieure, você desafia quiconque de compreender alguma coisa. Então, a necessidade de simplificar a leitura, e de ter uma leitura extremamente rápida, de qualidade nutricionária, de forma a incitar, no momento em que você escolheu um alimento, o qual vai ser mais satisfaisante. Então, letra limita e permite uma diferenciada entre as categorias de produtos, entre os produtos céréaliers e os produtos laitiers, por exemplo, mas isso não é muito complicado. Mas também, no sentido de produtos céréaliers, há-t-il uma diferença entre os produtos céréales de petit-déjeuner e os produtos viennois? E aí, e ainda mais o mais importante, para a nossa opinião, como responsável de nutricion, é que no sentido de uma mesma categoria de produtos, há de diferenças extremamente importantes de qualidade nutricionária dos produtos, e isso nós vimos através do observatório da qualidade de alimentação. Eu vou tomar um exemplo. Eu vou tomar um exemplo. E você vê que, por exemplo, quando você vai ao supermarché, há um escolha de pizza ao fromagem. Eu, como nutricionista, não vou incitar a consumir uma pizza ao fromagem. Isso vai ser o coto de educação. Mas, se a família, a realmente envie de manger uma pizza ao fromagem, quando ela vai se encontrar no magasin, ela vai ver que, no choix de pizza ao fromagem que lhe é oferta, há de produtos que vão ser de menos boa qualidade nutricionária. E aí, tem um, você vê, que são ainda melhor que os outros. Nós temos um gradiente também. Então, incitar a esse escolha, apenas por um visual extremamente simples, que vai permitir, no raio das pizzas ao fromagem, de escolher o que eu souhaito. Então, eu vou passar por isso. Então, eu vou passar por isso. Porque, senão, eu vou passar por isso. Eu vou passar por isso. Então, eu vou passar por isso. Quando você está em uma política nutricional, e que vão, a questão de obesidade, há vários pontos. Des elementos que são extremamente positivos para buscar. É, obviamente, o engajamento político de alto nível. Se não tem um engajamento político de alto nível, vamos fazer trabalho de terra, mas não vamos conseguir a ter resultados ao nível de uma população. Então, isso é absolutamente fundamental. Nós precisamos de manter um dialogo permanente entre todos os atores, a-t-se, a-t-se, os atores públicos e os atores privados, de forma a saber quais são as intenções dos uns, quais são as intenções dos outros, como tentar de dar de uma coerência entre tudo o que é feito, que seja ao nível das estratégias locais, regionais, e com o nível nacional. Outro elemento que nos parecem fundamental, é que, bem, évidement, nós somos nos sistemas democráticos, então, a população a ele um governo democráticamente para fixar o cap das políticas. E, então, as políticas, as capas, devem ser fixadas por as autoridades públicas, e, depois, os atores que querem intervenir vão seguir as orientações que são proposadas e que são fixadas por as autoridades públicas. E, depois, você vai ver, você vai precisar de uma diversidade de intervenções. Nós estamos na vida cotidiana, ainda mais, não há de solução miracle, claro, não há de solução para o nível em mesmo tempo de forma complementária e, em utilizando à la fois des moyens reglamentares e des moyens voluntários quando a reglamentação não se parece necessária, é muito complicado para fazer do fato das contradicções e, em utilização e, em utilização sobre os desafios e, como eu disse, para nós, na França, é a questão das inigualidades e, então, uma das grandes dificuldades é o que a a chamada de intersectorialidade e como realmente fazer convergir os diferentes setores que representam os setores econômicos ou um setor da saúde para os objetivos realmente comuns. Ao nível de l'OMS, nós sempre temos sempre a saúde em todas as políticas e, em utilização da realidade concreta da mise em oeuvre de esse slogan é complica. Vamos também contrôler a coerência que eu disse que a ganhou o euro de futebol 2016 em França a meu avho não é o português não é o português mesmo que bravo português que a realizado um bom e uma boa de futebol 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 nos mostra de futebol de futebol de futebol sobre a emergência das patologias chronicas. E aí, eu termine lá-dessus. On fala sempre de partenariats publics privados. É verdadeiro que, na França, on se interroge muito sobre esse mot de partenariats que, na língua francais, a tendência a vouloir colocar no mesmo plano os dois partenariats que poderiam ser o setor público e o setor privado. Or, como eu disse préalablemente, não, os que foram eleus democráticamente, são... É um governo, então, não há de partenariats, há uma colaboração necessária. Mas atenção aos motos, eles não são neutros. Voilà, obrigado. 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 Obrigado.